Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Após começo de ano com oscilações na meta leonina, o goleiro Maílson reencontrou nas últimas partidas a grande forma que o fez ser considerado por muitos o melhor goleiro do brasileirão sério a passado. Mesmo com o rebaixamento do esporte. E depois de mais uma grande atuação do goleiro do esporte, na classificação diante do CSA, pela Copa do Nordeste, onde defendeu três arremates adversários na disputa por pênaltis. A direção leonina voltou novamente as atenções para a questão contratual do Prata da Casa Leonino. Com o atual contrato com o Leão Válido até o final desse ano, a direção leonina se movimenta alguns meses para tentar a renovação do contrato com o goleiro, porém a situação segue indefinida. E um dos fatores que mais vem atrapalhando a renovação do goleiro com o esporte, é a forte concorrência que o clube vem enfrentando de outros clubes, inclusive da primeira divisão, que querem contar com os serviços de Maílson. O assédio de clubes da série Apo Maílson acontecem desde a temporada e a informação foi confirmada pelo próprio presidente do esporte, Yuri Romão, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco. Eu e Augusto Carreiras, vice-presidente de futebol, estamos em contato constante com os empresários do Maílson, tentando a renovação do contrato. Conversei com o atleta recentemente. Não é uma coisa fácil, principalmente agora que ele está em ascensão, mas não estamos dormindo ou achando que está tudo resolvido. Estamos trabalhando para resolver isso rapidamente, iniciou o mandatário do Leão. Sempre tem clube interessado. Um atleta da capacidade do Maílson sempre tem, principalmente da série a lutar contra um clube com receita da primeira divisão é difícil, mas estamos na briga. Ele tem contrato conosco até o final do ano, mas a gente quer renovar ainda esse mês. Estamos em negociação, concluiu Romão. A urgência da direção leonina em tratar da renovação de Maílson, se dá pela possibilidade do jogador sair do esporte ao final da temporada sem deixar nada nos cofres rubro-negros. Caso não assine com o Leão até o meio do ano, Maílson já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair do clube sem custos ao final do seu contrato. Torcedor você acredita que o goleiro Maílson renovará seu contrato com o esporte? Deixe o seu comentário. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o like. Assim, você fortalece nosso canal, e fica por dentro dos bastidores do rubro-negro penambucano. Pelo esporte tudo. Até a próxima!